Abertura Adotamos diversas atitudes corporais para diferentes atividades, mas se prestarmos atenção, podemos notar semelhança entre comportamentos distintos. Por exemplo, um arterzão fazendo cerâmica, um programador usando o computador ou um aluno anotando a aula, observamos uma atitude de concentração. Pessoas concentradas, construindo o seu universo imaginário. Já na apresentação de um palestrante, de um professor escrevendo na lousa, observamos outro comportamento corporal. Eles estão gesticulando, se comunicando. Vamos falar um pouco sobre esse papel da motricidade com seus aspectos emotivos e no modo de agir das pessoas. No encontro de hoje, eixos do corpo e suas relações psicocomportamentais. O primeiro grupo, artesão, programador, aluno, estão em uma atitude corporal utilizando o eixo vertical. Ou seja, o tronco organiza-se em direção ao seu próprio centro. Temos a linha mediana do corpo e a atitude de concentração. Fazem parte do eixo vertical a bacia, o tronco e a cabeça. Contudo, os braços e pernas se associam ao eixo vertical colaborando nessa postura. O segundo grupo, estão num comportamento que solicita o eixo horizontal, que os relaciona com o espaço, com os objetos e com o outro. Fazem parte do eixo horizontal os braços e as pernas. Nesse desenho de Leonardo da Vinci, conseguimos visualizar melhor os dois eixos citados anteriormente. Em nosso método, insistimos, sem boa articulação coxofemoral, nossa coluna muito cedo traz problemas. A coxofemoral adapta a coluna para que ela tenha uma longa e saudável vida. Vamos estimular, então, todas as funções da perna. Separe as pernas com os pés paralelos um ao outro e não vire-os para fora. Certo? Vai. Primeiro estímulo. A dobradiça do tornozelo. Percebe a tíbia indo para frente. Isso. Veja que o modelo não fecha os joelhos, apesar dos pés estarem voltados à sua frente. Volta. Acorde essa sensação. Repite isso várias vezes até ganhar elasticidade, mantendo a prensão dos dedos no chão. Em seguida, dirija as mãos para o chão. Tíbias em flexão, fêmur em rotação externa, mãos que encontram o solo. Agora vamos alternar. Vamos. Vai para um lado e sente a perna sem que as mãos se desloquem. Isso. E volta para o centro e imediatamente dirija-se para o outro lado. Perceba que a bacia não torce. Alonga mais o joelho. E vai para o outro lado. Isso. Vamos alongar agora o joelho esquerdo, enquanto existe flexão na perna direita. Ao outro lado. E vamos então para a próxima etapa do exercício. Ela vai virar de perfil para o lado da perna em flexão. Veja que os braços se organizaram novamente à frente do modelo. A virilha direita, essa que está exposta, está aberta. Ela vai levar o joelho até o chão, sem batê-lo, abrindo mais o ângulo da virilha. A respiração sempre dá comprimento à coluna vertebral. Ela vai voltar, rodando esse fêmur direito para fora. Olha que bonito o trabalho no sartório. E voltando de frente. Isso. Vamos para o outro lado. Isso. Viramos de perfil. Agora é a virilha esquerda da perna esquerda que vai abrir. Leve o joelho até o chão, mantendo o comprimento na cervical e na lombar. Volta. Isso pode ser feito, essa subida e descida, várias vezes. Vamos para o centro e dirige-se agora para o outro lado para dar continuidade. Nosso eixo pivota-se inteiro sobre a coxa femoral. Olha o cotovelo indo ao chão. Para aí um minuto para sentir a torção do eixo em torno da coxa femoral. Vem deitando. Vem deitando. Pegamos no pé. Veja bem. Mão direita no calcânio esquerdo. Mão esquerda nos artelhos. A perna direita que está no chão cresce como se você estivesse em pé lutando contra a gravidade. Vem continuando, pivotando o eixo em torno da coxa femoral. Isso. Sente agora a rotação da perna direita vindo para frente. Isso. Todo o seu eixo se organiza em torno da coxa femoral. Vamos subindo, sem interromper. Juntamos os pés. Boa viagem com a bacia e suas coxas. Hoje podemos identificar e diferenciar os movimentos de enrolamento, que também são chamados de eixo vertical, dos movimentos de alcance, que podemos nomear de eixo horizontal. Podemos associar também os tipos de movimentos às atitudes comportamentais. Entendemos como as atitudes corporais estão relacionadas com a demanda do momento. Ou seja, a organização do nosso corpo depende da exigência da situação. A organização da psicomotricidade precisa ser alimentada e mantida no decorrer das etapas de nossas vidas. Por isso, estar bem com nós mesmos está relacionado a como vivenciamos e atendemos a nossa motricidade. Fique bem e até a próxima! Fique bem e até a próxima!